Música Olá, meu nome é Jonas, aqui é minha esposa Rafaela, nós estamos aqui no sítio Nossa Senhora Aparecida, né? Que é uma propriedade de cafés que a gente tem na região de Pinhalão, aqui do Pó Norte do Paraná. Música Eu sou filho de produtores de café, netos e bisnetos de agricultores e produtores de cafés aqui da região. Música A propriedade hoje trabalha com cafés especiais, cafés tradicional e juntamente a gente tem hoje o café Ouro do Norte, que já há alguns anos a gente vem trabalhando com ele, que é o café especial e café tradicional. O café Ouro do Norte começou há quatro anos atrás, por incentivo de alguns amigos que a gente queria produzir cafés de qualidade, cafés de bons aspectos, né? De sabores diferentes, porque o pessoal estava um pouco cansado dos cafés comerciais que tem no mercado hoje. O café Ouro do Norte iniciou por um motivo de qualidade, desde o começo a gente vem batalhando por qualidade, não preço, mas qualidade pelo produto que a gente está industrializando hoje. O café Ouro do Norte só trabalha com cafés especiais, cafés colhidos maduros, cafés diferenciados. O café Ouro do Norte a gente tinha a torrefação em Ibaiti, hoje nós estamos agora em Pinhalão, na nova sede, né? Nós estamos torrando os cafés. O café especial são cafés colhidos só os maduros, cafés selecionados, né? E o café tradicional é o café padrão bebida dura e tipo exportação. Música O intuito do Café Ouro do Norte foi trazer qualidade para o café, mostrando o café diferente do café produzido artesanalmente, um café produzido com sabor e aspectos e aromas diferenciados. Música 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 Música